Vitória, vitória, vitória! O jogo entre Gama e Vitória foi numa negarrincha em Brasília. O Gama entrou em campo disposto a sair da zona de rebaixamento. Aos 13 minutos, Anderson cruzou para Romualdo, que estava livre dentro da área e marcou. Gama 1, Vitória 0. Para mudar o placar, Espinosa fez várias trocas no segundo tempo. Saiu Emerson, entrou Osmanovic. Aos 21 minutos, o Yugoslavo estava sozinho na grande área e chutou para o gol. Mas a bola foi fora. O goleiro do Gama, Fábio Noronha, também teve que ser substituído. Em um lance perigoso, ele machucou o dedo. Fernando entrou no lugar e logo teve muito trabalho. Aos 40 minutos, o juiz marcou pênalti nessa saída do goleiro Fernando em cima de Adriano. O meio campo Fernando, do Vitória, bateu e fechou o placar. Gama 1, Vitória 1. Esse foi o nono empate do Gama no Campeonato Brasileiro. Temos que trabalhar, temos que ver onde a gente está errando, a equipe está vindo jogando bem. Mas na hora H deixa o time do adversário empatado.